E aí pessoal, mais uma jogabilidade no jogo World of Worship, agora no mapa Arquipelago. Então, estou jogando novamente com o cruzador nível 3 Chaliston. Pra quem não sabe, foi um cruzador que eu recebi assim de brand por utilizar um código promocional. Esse mapa, basicamente nós temos assim 3 pontos, A, B e C. E ganha quem conquistar esses 3 pontos. E vocês sabem que existe a pontuação na parte superior. Então, verde seria o nosso e vermelho seria o do inimigo. E é lógico que você vai ganhando mais pontos conforme você vai destruindo maiores quantidades de barco, de navio, do inimigo. E também pela conquista dos territórios. Então, o bom desse mapa é que tem bastante... É, pelo próprio nome já diz. É arquipelago. Então, é conjunto de várias ilhas. Então, vai ser ótimo pra você se esconder atrás das ilhas. Então, tenta não ficar indo assim sozinho. A melhor estratégia desse jogo é todo mundo ficar junto. Aí, se vier um inimigo sozinho, aí você senta o tiro nele, né? Então, depois vai estar... É bom vocês estarem utilizando a comunicação, o chat, né? Pra você organizar entre a sua equipe. Então, com isso, vocês vão ter maiores chances de vitória. Aí, já apareceu aqui um... Ah, aí, já consegui acertar um. Que beleza. Eu não tava assim tão esperançoso. Mas, pelo menos, só o fato de acertar um tiro já... Já... Já motiva, né? Aí, coloquei um pouco mais aproximado. Ai, caramba, tô errando todas agora. Olha lá, meu companheiro. O cara foi sozinho e tá sendo linchado. E vai morrer rapidinho, né? Então, é besteira fazer isso. É coisa mais idiota. O cara tá sozinho e tá sendo metralhado por cinco, né? Então... A estratégia que eu falo é... Tenta não dar uma de Rambo. Que você vai acabar se dando mal. Bom, um inimigo... Ah, dois inimigos a menos. Estamos, ao menos, empatados. Acho que o cara morreu, né? Eu tava... Atirando, né? Num... Num... Num cadáver, né? O cara já tava morto. Mas, vamos lá. Esse é o próximo alvo. O cara já tá começando a dar ré. Então, eu vou colocar uma bem assim na... Ai, caramba. Deve ter colocado um pouco mais recuado. Mas, já era. Aí, eu vou concentrar todo o tiro nele. É um pouco mais assim pra trás. Pra acertar bem... Bem nele. Vamos, 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 vamos. Ai, caramba. Então, com essas ilhas, assim, acaba camuflando um pouco. E alguém usou aquele negócio de fazer fumaça. Então, o fumaça, assim, meio que ajuda, né? A camuflar um pouco. Mas, a fumaça, assim, ele acaba sendo útil, mas pra... Quando você quer esconder de aeronaves, né? Aí, tô tendo, assim, uma boa caixa de acertos. E aproveitar pra capturar. Mas, a captura não ocorre porque tá eu e o inimigo junto, né? Então, a gente consegue capturar depois que matar o inimigo. Eu tô, assim, focando todo o meu tiro nele. Então, tá eu e ele, assim, só. Enchendo de tiro. Mas, o bom é que, pelo menos, ele tá... Ai, caramba. O bom é que ele tá errando, né? E olha que eu tava parado ainda. O cara, o cara deve ser muito ruim mesmo. Ae, consegui matar um. Que beleza. Aí, tem outro aqui. Atrás de mim. Então, deixa eu focar os tiros nele. Vamos, 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 vamos. Ae. Ae, consegui matar mais um. Aí, vou focar nesse outro aqui, que também já tá com a energia baixa. Nossa, tem outro atrás. Então, deixa eu focar primeiro no de trás. Eu sei que não deveria fazer isso, mas... Ah, tem outro do meu lado, mas... Engraçado, não tô tendo dano. É, eu matei mais um? Sério? Matei três? Será que, eu não sei, será que existe tiro automático? Não sei, eu só tava concentrado nesse aqui. Mas eu acho que, se tiver assim, um outro assim, ao lado, acaba tendo tiro automático. Até aí, eu não sei, né? Mas, vamos lá. Nossa, o bicho não... Esse tá osso de matar. Ae. Nosso time está tomando a lead. Eu não sei se meu companheiro também ajudou, né? Mas, conseguimos matar mais um. E, deixa eu fazer aqui a captura. Só espera mais uns 14 segundos, pra gente conquistar a área. Aí, depois disso, eu vou pra lado B. Que é o próximo destino. Aí, três, dois, um, e a gente captura. E, já começa a aumentar a pontuação. E, nós... É, o cara... Será que o cara ficou encalhado? Aí, ele tá dando a ré. Aí, tem dois dos nossos times lá, né? Mas, vamos... Vamos... Vamos ir lá ajudar eles. Mas, não dá assim... Não dá pra ajudar muito daqui, porque... Tá fora do meu... É... Não, dá pra... Dá pra atacar. Vamos lá. Será que é a certa? Ah, errei. Deu um pouco mais pra cá. Mais pra baixo. Nossa. Não, o cara tá parado. Então, eu vou focar só nele. Não precisa deixar assim tão... Tão avançado. Nossa, esse cara é muito vacilão. A pior coisa é ficar com o barco parado. Pra que vira algo fácil. E não é bom também... Depender muito da ré. Porque a ré assim é muito... Muito devagar. Nossa, eu tô focando todos os meus tiros nele. Mas, vamos ver se a gente consegue matar. O cara tá errando tudo. Acho que ele tá focando no outro, né? Mas... Bom, tem outro aqui. Então, deixa eu focar nesse aqui. Vamos, 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 vamos. Nossa, tem outro atrás. Caramba. Eu tô tomando tanto dano. Deixa eu voltar nesse aqui. Nossa, tem tanto inimigo que eu tô... Nossa, matamos mais um. Engraçado que eu não tinha feito nada. Eu só tava focando em outro. Ai, caramba. Tô meio que torpeio. Ah, fiz besteira. Eu tava focado assim. Mas, uma coisa que eu notei. Eu tô achando que... Se tiver navio assim muito por perto. Ocorre assim o tiro automático. Eu não preciso assim... Vamos supor. Eu tô focado em um alvo. Mas, se tiver um outro barco assim, do outro lado. Então, acho que ocorre um tiro automático. Até eu não sei porquê. Eu acabei matando sem... Sem estar na minha mira, né? Então... Bom, é isso. Bom, a gente tá... Tá perdendo. Tá 3x1. Só tem um único sobrevivente do nosso time. Mas, eu acredito que não vai dar certo. Nesse caso, acho que é um... Eu acredito que é um battleship. E vocês sabem que battleship, assim, é lento pra caramba. Tem uma péssima manobrabilidade. E fora que o tiro dele também demora muito, né? Então... Ainda mais 3x1. Acho que... Tudo bem que o cara ainda tem bastante vida, né? Mas... Eu não sei se a gente vai conseguir ganhar. É... As chances são bem remotas. Mas... Engraçado. O cara tá ainda assim bem em frente ao inimigo. A melhor coisa era ficar escondido atrás da... Atrás das ilhas, né? Não, o que que esse cara tá fazendo? Vai dar uma de kamikaze, né? Um suicídio. Putz! Eu não acredito, meu. Eu não acredito. Ah, perdemos. Mas... Eu tive, assim, uma boa quantidade de experiências. Depois, destruí quatro... Quatro... Quatro embarcações. Eu consegui aqui um achievement. Pra poder fazer upgrades nas minhas embarcações. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!